Sabe quando você escolhe uma roupa pra sair, imediatamente você arrepende? Então, fala aí galera, mais uma semana, tamo aí fazendo vídeo E eu tava no dúvida se eu ia fazer esse vídeo ou não Porque ele é baseado nas pessoas que eu conheci aqui E podia acabar afetando alguém, enfim Mas, como tudo na vida né, a gente tem que correr o risco E a vida é feita disso mesmo A gente rotula as coisas Depois se arrepende, ter rotulado E depois reclama quando ele vai rotular a gente É um costume isso Eu tava conversando com umas pessoas Não, não uma pessoa, só uma pessoa só E a gente chegou à conclusão que não importa o lugar que você esteja nos Sem Fronteiras Que o Sem Fronteiras te dá a opção de ir pra vários lugares do mundo Os tipos de aluno que vão pelos Sem Fronteiras acabam sendo os mesmos E é muito fácil perceber qual tipo que é qual, tá? Então eu separei aí cinco tipos de alunos que vêm pelos Sem Fronteiras Que eu percebi, que eu conheço Vamos ver o que vai dar aí Primeiro tipo de aluno de Sem Fronteiras que vem pra cá É o orgulho da nação É aquele aluno aplicado que vai ficar em casa, vai estudar Fazer de tudo pra deixar a tia-tia Dilma orgulhosa Ele não vai sair quase, ele não vai beber Provavelmente ele vem de uma cidade pequena da Rosa Sobre esse tipo de pessoa não tem muito o que falar Eles são assim, são pessoas legais Estão ali só pra deixar nossa mãe Dilma orgulhosa Enfim, não é legal falar dessa pessoa Porque não tem nada de mal pra falar Só é legal falar de alguém quando tem coisa ruim pra falar, né? O segundo tipo é o coruja É aquela pessoa que não consegue se desgrudar da vida do Brasil Ele vai ficar até 4, 5, 6 horas da manhã Todo dia no WhatsApp Falando com seus amigos no Brasil Querendo fazer parte da vida do Brasil Se os amigos saem Ele vai ficar acordado Perguntando o que que tá acontecendo Quem tá pegando quem Vai ficar querendo saber as fofocas De todas as saídas que os amigos no Brasil fizerem E como se só não bastasse ele querer falar toda hora Ele vai querer mandar foto toda hora Se você tá fazendo alguma coisa com esse amigo E os amigos dele no Brasil estão acordados Conversando no WhatsApp Ele vai falar Olha a gente que eu tô comendo Olha a gente que eu tô fazendo agora Para Tá? A gente ama nossos amigos do Brasil Amo nossa família Mas tem que desgrudar um pouco Não dá pra viver sua vida do Brasil aqui Ela é Ah, quase esqueci de um tipo de... De aluno sem responder Essa pessoa, eu não consegui pensar um nome pra ela melhor do que... Marcada no Face Porque essa pessoa É uma pessoa que você acha muito legal Muito interessante Muito gente boa Mas no fundo você tem um pouco de recalque dela Porque assim Todo dia você vai no Facebook E você vai ver uma foto dessa pessoa Com um novo grupo de amigos internacionais Enquanto você tá aqui Morando com mais seis brasileiros Treinando porcamente seu inglês Essa pessoa vai tá morando com gente de todos os países Vai tá treinando inglês E toda hora ela vai ser marcada numa foto do Facebook Com um novo grupo de amizades Então por mais que ele seja uma pessoa legal Por mais que você não tenha nada contra ela Você acaba não gostando dela Porque você queria que fosse você Só isso Em quarto lugar A gente tem o meu tipo preferido de aluno de Ciências Fronteiras Que é o Mapa Mundi Que é o Mapa Mundi Que é o Mapa Mundi Essa pessoa Ela tá aqui Ela tá levando a sério os estudos Ou não também Cada um faz o que quiser Mas no fundo, no fundo O objetivo dela aqui Não é passar em todas as matérias com uma nota boa O objetivo dela É ver quais países ela pode completar Ou seja Quantas nacionalidades ela consegue pegar em um ano Pegar a palavra feia, né? Quantas nacionalidades ele consegue beijar em um ano Essa pessoa é de longe mais divertida de você sair com Porque você vai disputar com ela Quais nacionalidades você já pegou E quais você ainda quer pegar Essa pessoa provavelmente vai manter o Mapa em casa Simplesmente pra marcar os países que ela já ficou E os países que ela quer ficar Isso nos leva ao último tipo de aluno de hoje Que é o mendigo mochileiro Esse cara Esse cara vai ser o que vai fazer de tudo De tudo Pra juntar dinheiro pra viajar Ele vai comer miojo e coisa pronta todo dia Pra não ter que gastar com comida De verdade Ele vai andar uma hora e meia, duas horas Se precisar pra chegar num lugar que ele não quer gastar com passagem de ônibus E a pior de todas as características Ele vai beber da sua bebida Durante o momento que ele tá fazendo coisas Que só trazem malefícios para ele Tudo bem Ótimo, maravilhoso A partir do momento que esse cara começa a encher o seu saco Aí ele se torna um pé no saco Essa pessoa Ela vai chegar na sua festa com seus amigos Que cada um compra a sua bebida No momento Ele vai chegar com uma cara de malandrão Aí ele vai falar Pô cara Esqueci de comprar uma bebida lá Tava vindo aí no caminho Esqueci mesmo Rola uma cervejinha aí sua? Rola? Rola sim Só que ele vai fazer isso Pra todo mundo da festa O que acontece? No final das contas O cara que chegou Sem bebida Só pegando bebida dos outros Tá mais bebo do que todo mundo no final Porque ele pediu bebida pra todo mundo Isso me deixa muito curto Sério É isso aí pessoal Tem mais tipos de alunos do Ciências Fronteiras Óbvio Mas isso Faça outro vídeo Ou alguma coisa assim Deixar claro que Esse vídeo foi baseado em pessoas que eu conheci aqui Mas nem todas as pessoas que eu conheci Se encaixam nesses grupos Então Quem sabe vai ter outro vídeo falando sobre esses Sobre os tipos de alunos do Ciências Fronteiras Se você gostou do vídeo aí Dá um like Dá um like Se você tem algum amigo que se encaixa nesse grupo Manda um vídeo pra ele Se inscreve no canal Eu tô fazendo vídeo toda semana Já é? Fala galera Só quero fazer um agradecimento especial Meu primo Ele fez essa Imagem aqui de fundo De saída do vídeo E Ele é talentoso pra caramba Ele desenha Ele tem um blog Então eu vou deixar o link do blog dele aqui embaixo Se alguém quiser ver lá Já é? Filho da puta Talentoso pra caralho Valeu Oh boy Oh boy Oh boy Não devemos traer isso Eu vou deixar o link do blog 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 Obrigado.